Olá Paulo, muito boa tarde para você, para todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente está aqui na rotatória do Centro de Presidente Dutra para mostrar um pouco da movimentação na manhã desta quinta-feira e para falar também de alguns fatos que ocorreram e viraram notícia durante essa manhã. Mais uma vez ressaltando que a gente está sem máscara porque eu estou mantendo o distanciamento tanto do meu cinegrafista quanto das pessoas aqui em nossa volta. A primeira notícia que a gente quer falar é a respeito do ex-prefeito de Buriti Bravo que foi encontrado morto dentro da sua residência. O ex-prefeito Zé Henrique Borges foi encontrado morto na noite de quarta-feira em uma quinta de sua propriedade. As causas, ou melhor, da morte ainda não foram esclarecidas, mas pelo menos relatos que circulam na cidade se dão conta que o ex-prefeito sofreu um infarto fulminante durante o momento que ele estava aí nessa quinta. A gente vai trazer também a informação a respeito de um empresário da cidade de Tumtum conhecido como Pelé. Ele também faleceu durante a madrugada desta quarta-feira, mas já em São Luís. O empresário Fran Celso de Tumtum era casado, pai de três filhos, ele faleceu por volta das três horas da manhã vítima da Covid-19. Celso era hipertenso e lutava contra diabetes há muitos anos. Ele estava internado na capital São Luís por muitos dias em busca de sobreviver, mas infelizmente não conseguiu. Ele era filho do pecuarista João Pedão e também da Valdete Gonçalves, ex-vice-prefeita da cidade de Tumtum na época da gestão do prefeito Hélio Araújo. Lembrando que toda a cidade de Tumtum agora está em luto. Essas são as informações que a gente traz diretamente aqui do centro de presidente Dutra, mostrando a movimentação e os fatos que são notícias durante essa manhã. A gente segue com você, direto dos estúdios do programa Balanço Geral.